Alô, amigos ligados aí no Brava Connection, começa agora o boletim das ondas ao vivo pra vocês, diretamente aqui do litoral norte catarinense, Praia Brava, nessa sexta-feira que amanhece gelada por aqui, mas o Surfiguru avisou e elas estão chegando por aqui, a anulação entra de leste, de acordo com os gráficos teremos séries de até 1 metro, o vento vem batendo no quadrante de sudoeste nesse exato momento, vamos lembrar que a maré agora nesse exato momento está enchendo, vai encher até as 10h30 da manhã e depois vai secar até o fim do dia, com oferecimento especial é claro, Surfiguru, seu melhor portal de previsões das ondas do Brasil, Brasil atacadista, economia todo dia, lorassurfboards.com, emporio seleto, seu marketplace dentro do seu condomínio, Hike Brava, a partir das 11h da manhã, almoço executivo por aqui, Escolas Grace Barra, Praia Brava, Black Label Barbearia, Rio Surfshack, Weight Repair, seu reparador de roupa de borracha, Toque Especial Garden, Associação Brasileira de Surf Profissional, Federação Catarinense de Surf, Associação de Surf, Praia de Itajaí, Paraísodoimproviso.com.br, Univali Penha, Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina e Polícia Militar de Santa Catarina, que lhe oferece essas lindas imagens diretamente aqui do litoral norte-catarinense, Praia Brava, temperatura de 19 graus, quase 20, as ondas estão chegando por aqui, você que ainda não seguiu o nosso canal no YouTube, inscreva-se no nosso canal, aproveita para ativar as notificações, é só assim que você fica sabendo todas as vezes que a gente entra ao vivo e chega com informações da nossa querida praia, brava galera ali, já aproveitando para pescar o seu sustento, as ondas estão entrando por aqui, vento terral literalmente, e quando chegar na praia, observe sempre a sinalização imposta pelo Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina, porque prevenir é salvar vidas, não entre na bandeira vermelha, é local não adequado para o banho. Bandeira amarela, local com uma tensão redobrada, e bandeira verde, local apropriado para o banho. O que pode acontecer é de você encontrar uma bandeira preta daquela ali, significa que o poço de guarda-vidas está desativado, procure um poço de atendimento aberto, ativo. E se você encontrar uma bandeira lilás no poço de guarda-vidas, isso significa que temos a presença de água viva na água. Então, observe sempre a sinalização imposta pelo Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina. Chegou na praia, encontrou um animal marinho, debilitado, morto e até mesmo descansando, entre em contato com o projeto de monitoramento de praias, através do telefone 0800-642-3341. Repetindo novamente o 0800-642-3341, informe a praia e um ponto de referência para os nossos queridos biólogos irem até o local, fazer o resgate desse animal ou até mesmo preservar o local onde ele está. Chegou na praia, pague o seu ingresso, retire pelo menos 5 micro lixos, e vamos ajudar a preservar esse lindo paraíso para as próximas gerações. E se você chegou na praia e encontrou o seu animal marinho e você está com o seu animal doméstico, evite de se aproximar com o seu animal doméstico próximo do animal marinho. Vamos lembrar que somos nós que estamos aqui visitando a casa deles. Olha aí, a nossa querida Coruja Buraqueira está ali. A casa dela agora à noite fica sempre iluminada, então você que quer conhecer a Coruja Buraqueira, dá uma passadinha por aqui, que você consegue aí observar sempre aí a nossa Coruja Buraqueira. Ao vivo aqui para vocês, através das plataformas do Surfiguru, o seu melhor portal de previsões das ondas do Brasil. E de acordo com os gráficos, hoje vai cair na água, vai ser, acho que eu acredito que o último dia, da terceira etapa do Campeonato Mundial de Surf. Quem será o grande campeão dessa etapa? Vamos ver quem que vai ser o grande finalista. Será que o nosso querido Ítalo Ferreira não vai dar chances para o John John Flores? Vamos ver, porque o John John surfou bastante. Aí, tendo em vista que deram uma valorizada na primeira onda dele, caindo junto com o Petro Cicrisanto, nosso querido morador aqui da Praia Brava. Ele que é local lá do Pico de Matinhos. Ele e a esposa moram por aqui. Então aí fica a nossa pergunta. A maré está enchendo bastante, galera, ao vivo aqui para vocês, diretamente de Itajaí, Santa Catarina. A ondulação entra de sudeste e leste. Lembrando que, de acordo com os gráficos, estará bem de leste para hoje ainda. Com séries de até um metro. A maré enchendo, vai encher bastante. Depois ela vai secar bastante para o decorrer do dia. Então, olha aí, boa série que entra no seu visório. Não se esqueça de seguir o nosso canal no YouTube, se inscrever lá, aproveitar para ativar as notificações. É só assim que você fica sabendo todas as vezes que a gente entra ao vivo e traz informação do mundo do surf. E tudo aquilo que vem acontecendo aqui na nossa querida Praia Brava e região. Você que ainda não conhece a Indonésia, fica aí uma super dica do Brava Connection. Isso mesmo. Você pode conhecer a sua casa em Metal Eye. Procure agora. Playgroundsurfresod.com Faça a sua reserva. Tem galera saindo agora no final do mês de julho. Tem mais uma turma saindo agora no mês de agosto. Então, garanta já. Olha, boa série que entra lá. Vamos ver. Ah, tomou na cabeça. Olha que esquerda. Esquerda boa, manobrável. Para você que nos acompanha aqui na Associação de Surf das Praias de Itajaí. Não vamos deixar o seu lixo na praia. Hoje é o dia do programa Lungarino. Seu programa de surf da Rádio Unival FM. Com o Rodrigo Sikoski. E a Bárbara. Trazendo informações diretamente lá dos estúdios da 94.9. Univali FM. Você pode ouvir o programa deles também através da web no univali.br barradio. Tudo isso e muito mais a partir das 22 horas. Olha aí. A Praia Brava está melhorando. Quebrando aí no seu visor. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Aproveitar aí para ativar as notificações. E também compartilhar os nossos vídeos. Os nossos boletins das ondas. O nosso canal. É só assim para o YouTube entender que nós estamos aqui todos os dias. Atualizando vocês sobre o mundo das ondas. E também tudo aquilo que vem acontecendo aqui na nossa querida Praia Brava. A ondulação está entrando aí. Bem nada, muito marasmo. Mandando um grande salve a todos que estão nos acompanhando através do nosso Instagram. Muito bom dia. Galera conectadas conosco. Praia Brava. Galera conectada lá do outro lado do Brasil. Lá em Manaus. Galera também conectadas com a gente. Na região Nordeste. A galera que está conectada com a gente lá na Europa. Lá em Portugal. Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui diariamente. Praia Brava. Sempre linda, maravilhosa. Esse sol de outono. Então, nada melhor. Depois de vista de ontem, né? Pra quem acompanhou ontem. Não amanheceu esse dia lindo. E olha só. O solzão brilhando aqui pra você. Então está caminhando pela areia. Pague o seu ingresso. Olha aí. A galera que está lá do lado do Arung. Muito bom dia a todos. Então chegou na areia ali. Pague o seu ingresso. Ajuda a retirar pelo menos cinco micro lixos. Com oferecimento do Soul Fresh. Soul Clean. Eu sou o Golden Green. É, pensou aí em pavimentação. Limpeza após obra. Paisagismo e muito mais. Entra em contato agora com a Golden Green Paisagismo no Instagram. Ou através do site bemplantar.com.br. Olha aí a galera aí. Muito bom dia. A galera de Floripa aí também conosco nas nossas transmissões. Muito bom dia. Praia Brava sempre linda, maravilhosa. A ondulação começa a entrar por aqui. Nada muito expressivo. Olha, pra você que nos acompanha. Vamos dar uma geral na nossa câmera aqui no calçadão. Galera já praticando aí seu esporte matinal. Dando aquela caminhada. Vamos dar uma geral lá pro outro lado também. Aqui ainda o vento tá de sudoeste. E a previsão que vire para nordeste. De acordo com os gráficos do Surfiguru. Agora vamos dar uma outra geral. A prefeitura tá dando uma geral aqui na calçada. Onde foi reformada, trocada as lâmpadas. Então agora o pessoal tá dando aquela ajeitada aqui no calçadão. Porque acabou ficando um pouco ondulado. Então fica aí a nossa paramilitação da Secretaria de Obras do município que veio resolver esse probleminha por aqui. Então as ondas estão ali com séries de meio metro. Maré enchendo. De acordo com os gráficos teremos séries de até um metro no decorrer dessa sexta-feira. Previsão de muito sol. Mas a temperatura não vai subir mais que 22 graus. De acordo com os gráficos. Então vai ser um ótimo dia. Galera já vai ter que tirar sua roupa de borracha para fazer o surf. Olha aqui na frente do Raik Brava. Estamos com umas ondas. Olha a série entrando ali. Olha só que imagem linda para você que nos acompanha ao vivo. É isso aí Thomas. Então até vale a queda. Roupa de borracha. A maré tá enchendo. A hora que a maré começar a secar vai ganhar um pouco mais de pressão. Vamos ver se vem na remada. Acabou não vindo ali na remada. Solzão lindo, maravilhoso. Um ótimo dia de sol para vocês que nos acompanham aqui ao vivo. Isso é. Praia Brava. Sempre linda, maravilhosa. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. O link está aqui na bio para quem nos acompanha aqui no nosso querido Instagram. Para a galera que está nos acompanhando através do portal do Surf Guru. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. Ative as notificações. Pois assim você fica sabendo todas as vezes que a gente entra ao vivo aqui da Praia Brava. Trazendo informações para vocês. Então fica a dica aí. Olha lá. Boa série que entra ao fundo. As ondas vêm melhorando por aqui. Então vamos aí galera. Vamos ajudar a compartilhar o nosso vídeo aqui no YouTube. Vamos ajudar a gente aí a chegar aí aos 2 mil inscritos. Então falta só vocês. É isso aí galera. Olha só. Um belo dia que amanhece por aqui ao vivo para vocês. Diretamente aqui do litoral norte catarinense. Praia Brava. Cidade de Itajaí. Temperatura de 19, quase 20 graus. Vamos lembrar que o termômetro hoje não vai passar dos 22. De acordo com os gráficos. Olha lá. Mais uma boa série que entra aqui. Bem na área da Coruja Buraqueira. Acompanhe as nossas imagens. E não deixe seu lixo na praia. Beleza galera? Tem umas ondas ali. Está melhorando. Vento terral. Olha aí. Boa série que entra aqui na frente do seu visor. Olha aqui. Direita. Correndo. Olha que coisa linda. Uma outra esquerda vindo de lá para cá. E aí galera? Tem altas ondas. Não vamos deixar o lixo na praia. E eu volto a qualquer momento ao vivo aqui na telinha da sua TV. Na telinha do seu celular. Trazendo informações da Praia Brava e região. Não deixe seu lixo na praia. E eu sou o Rav Raimoari para os canais do Brava Connection. Seu canal de surf e culturiate. Ou melhor. A sua revista diária aqui da Praia Brava. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ativar as notificações. E a qualquer momento eu retorno ao vivo ou nas nossas redes sociais. Ou no nosso canal do YouTube. Ou lá no Surfiguru. Você que ainda não assinou o Surfiguru. Assine já. E garanta com 15 dias de antecedência. Todos os gráficos espectros da melhor praia para você surfar. Beleza? Quero mandar um grande abraço ao Ali Schmidt. Que pegou várias ondas esses últimos dias. E todos aqueles que nos acompanham aqui diariamente. Um grande abraço. Chefe Ali. E a qualquer momento eu retorno ao vivo aqui para vocês. Com oferecimento especial, é claro, do Surfiguru. Seu melhor portal de previsões das ondas do Brasil. Tenham todos um ótimo dia. E a qualquer momento eu retorno aqui da nossa querida Praia Brava. Isso mesmo. Vamos que vamos. Tchau. 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 Tchau.